O MG Record continua falando de rodovia, mas a notícia agora é boa. Foi anunciada a revitalização do perímetro urbano da BR-381 no Vale do Aço. O objetivo é restabelecer tanto a trafegabilidade quanto a segurança dos condutores. Entre as medidas anunciadas está a implantação de uma nova camada de asfalto. Quem passa pelo local encontra dificuldade. Está bem difícil, bem complicado. Já deveria ter dado uma melhorada nesse trajeto aqui. Mas até então, nada feito, nada se resolve. Perigoso? Sim, sim, com certeza. Principalmente à noite. Está perigoso, carreta às vezes vem na contramão, pedestre às vezes também para ciclista. Bem difícil. O antigo perímetro urbano da BR-381 é o caminho mais curto para quem sai de Timóteo em direção à capital mineira. Mas as condições de tráfego estão precárias. Há mais de dois anos, um desvio foi feito no local depois que pedaços gigantes de rocha se desprenderam durante as fortes chuvas. Na última semana, técnicos do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, anunciaram a revitalização do trecho. A intenção nossa é, de fato, revitalizar com todo o trecho, os seis quilômetros, uma capa nova de asfalto, cuidar desse desvio de onde tivemos o deslizamento das pedras e, de fato, reestabelecer toda a condição de traficabilidade, segurança e operação do segmento. Segundo o prefeito de Timóteo, a administração pública poderá indicar melhorias para o trecho. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas em seis meses. Tivemos dois anos de muito trabalho para poder conseguir a solução definitiva e eu acredito que, no final das contas, a solução que foi encontrada, ela resolveu outros problemas também que já estavam acontecendo há mais tempo, pela condição da via que está muito ruim em outros trechos. De acordo com o responsável do DENIT, o engenheiro Fabiano, e também o supervisor, o contrato prevê cerca de seis meses de execução. A revitalização do trecho é uma forma de tentar minimizar os impactos provocados pelas rochas que se soltaram. De acordo com a administração pública, ainda há uma outra licitação em andamento para a contratação da empresa responsável por retirar as pedras do local. Há uma segunda licitação que está em curso para poder solucionar definitivamente a questão das pedras que ainda não colapsaram. Então, esse primeiro contrato que vai ser executado tem a ver com o pavimento, tem a ver também com as condições da via. Então, tem a expectativa, está previsto a melhoria na sinalização vertical, das placas, a melhora na divisão do trecho do Cachoeiro do Vale com relação à ciclovia e também o reparo onde tem os redutores de velocidade que estão com uma condição muito ruim também.